Oi gente, o vídeo de hoje é sobre a aquarela profissional Rembrandt da Talens e a Cotman da Windsor e Newton. Vou fazer uma comparação dessas duas, né, de caro e pra barato. E a gente tem que entender que a profissional geralmente costuma ser mais cara que a estudante. Portanto, esta comparação existente aqui no canal, tudo bem? Bem, eu comprei essas duas há muito tempo, então o preço delas deve estar bem diferente em comparação com agora. Em finalzinho aí de 2019 o preço deve estar bem diferente da época que eu comprei e provavelmente mais pra frente também vai mudar, né? Lembrando que a Cotman em algumas lojas ela tá em torno de 25, indo pra 30, mas é... depende da loja que você tá vendo, das lojas online, o que eu tô olhando aqui é na Fruto de Arte. E a Rembrandt, ela custa entre 31, 32 até uns 37, dependendo da cor, porque tem marcas que vai variar o preço dependendo da cor, ok? E aqui no Brasil a Rembrandt, ela vende só de 5ml, não existe de tamanho maior de bisnaga, ok? E a Cotman, ela tem 8ml e aqui no Brasil é o que vende desse tamanho. Então é essa razão do vídeo ser chamado de caro versus barato, que é pra justamente comparar o preço dessas duas, porque uma é estudante e outra é profissional, igual aconteceu no vídeo passado que eu fiz a comparação da Sennelier e da Van Gogh, eu vou deixar aí em cima, que questionaram, falaram, ah, mas por que você não faz profissional versus estudante? Porque elas têm o preço totalmente diferente, dá pra ver qual que é mais barato em relação ao profissional, por isso a comparação, tudo bem? Então ótimo. O tempo aqui em São Paulo tá bem quente, bem seco, então muito provavelmente que as aquarelas aqui no papel vão secar bem rápido, o que vai me ajudar bastante e vai facilitar o processo dessa gravação de vídeo, que não vai ficar muito arrastado. Então vocês possam sentir essa diferença no tempo, ok? E eu sempre falo isso porque a aquarela tem muito a ver com o clima do lugar onde você está usando, porque a gente trabalha com água e a água tem a questão de evaporar. Se o tempo tá muito frio, ela vai demorar pra secar e se estiver muito quente, ela vai secar num fase de mágica. Então eu deixo geralmente essas minhas aquarelas de bisnaga aqui dentro do meu estojo já. Então a minha azul tá aqui e a minha rosa é essa daqui, tá? Então essas bisnaguinhas são quase no final já e eu geralmente sempre deixo aqui. Ah, esse tom de azul que eu vou usar é o azul da Prússia e o ótimo aqui é o Permanente Rose, o rosa permanente. Lembrando também que cada pigmento às vezes pode se comportar de um jeito, às vezes você pode gostar mais da cor X da marca Y, porque ela funciona melhor que a cor verde da mesma marca e aí isso vai variar. Eu gosto bastante dessa cor, eu uso bastante ela nos meus trabalhos. É um tom de azul que lembra um pouco um jeans escuro, meio querendo ser azul marinho. Ele espalha bem, é gostoso assim, geralmente colocar direto no papel. Dissolve bem na água. Dissolve bem na água. O ideal que a gente vá trabalhar com a aquarela, a gente sempre precisa deixar o papel inclinado. Para a gente conseguir retirar os refluxos e o excesso de água que muitas vezes acontece na pintura. Por isso que eu coloquei a fita crepe aí embaixo. Acrescentando mais água justamente para dar uma clareada aqui, que eu dei uma senhora exagerada ali em cima. Preciso de luz aqui. E aí a água que cai ali eu consigo retirar o pincel seco. Porque como a gente vai estar trabalhando com a sombra, a gente precisa também trabalhar com as camadas transparentes de tinta, que é a fundamento e a característica principal da aquarela. Se a sua aquarela não consegue sobrepor camadas transparentes, uma em cima da outra, porque tem coisa errada aí. Tanto aquarelas profissionais quanto estudantes precisam conseguir fazer camadas transparentes, semi-transparentes no máximo. Vou colocar um pouco de tinta pura aqui só para vocês verem a expansão dela. Ela expande bem, é pequenininha e meio tímido, mas ela depois já se mistura bem nas camadas existentes e no decorrer da pintura. Ela dissolve bem para o degradê dela. É uma tinta bem pigmentada, o que ajuda e rende mais. Então, vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí também isso daí vai variar de marca pra marca. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. A gente precisa trabalhar com papel de 300 de gramatura, menos que isso vai ondular. A tinta não vai ser absorvida pelo papel, não vai manchar também do jeito certo e tudo mais. O essencial sempre vai ser tinta e papel. Pincel, contanto que você compre da Tigre, da Sinoart, Keramik, eles salvam sua vida. Tem que ser sempre redondinho e gordinho pra ele conseguir carregar bastante tinta e bastante água. Tem um vídeo aqui no canal também que eu falo exatamente sobre isso. É só olhar aí nas playlists de aquarela que eu tenho, que tem todas essas informações. Então ótimo, eu vou deixar a galera aqui secando pra depois fazer a parte de baixo. E eu já manchei aqui porque não era pra manchar. A parte de baixo tá levemente úmida ainda, mas eu vou fazer agora a parte de cima que já tá totalmente seca. E aí eu faço a camada pra poder ficar rente a pera. Aqui em São Paulo tá um calor de 36 graus, então o negócio seca mais rápido de quando tá frio. E é legal também de observar que quando tá calor a textura do papel e a tinta também mudam, fica diferente. E também vai depender muito da tinta que você tá usando, né? E é muito louco como é que isso influencia. Vou deixar novamente essa camada secar. Vou deixar pra fazer um pouco mais de tinta aqui, porque eu sei que vai secar e depois eu só adiciono a água. O estudo da Rembrandt ficou assim. Depois eu mostro de perto com os dois pra comparar, pra mostrar pra vocês. Essa aqui é a mancha. De novo, coloquei a fita crepe. Só que o papel dessa vez aqui é o papel canção universitário, porque era o que tinha aqui no meu caderno. Como esse papel é o canção universitário, vai ficar essa mancha, essa textura listrada do papel, né? O que me incomoda muito é essa textura listrada marca na hora que a gente precisa dar uma olhada como é que tá os estudos, a pintura e tudo mais. Mas como era uma folha que eu queria aproveitar, porque tá sendo usada pra não gastar, porque a folha é cara e tá adotada e tudo mais. Tinha um desenho aqui só em grafite e aí eu apaguei e eu tô usando pra pintura. Então, como ainda dá pra usar folha, ótimo. É só apagar o desenho. O problema é esse que eu não gosto é da textura. Em relação à tinta, ela se dissolve bem na água. Dá pra espalhar bem, não tem muitos problemas. Eu consigo dissolver e diluir ela bem na água pura. Ela não marca tanto no papel. Tem alguns tipos de aquarela que já gruda literalmente no papel e nem deu tempo de mexer nela direito. E aí quando você vai tentar remover um pouco ou dissolver com água, ela simplesmente descola do papel e é terrível. Lembrando aqui, a Cotman é a linha Estudante da Windsor e Newton. Então, se você quer começar com uma Estudante, a Cotman é bem legalzinha também. Apesar que, pelo menos aqui em São Paulo, a Cotman é um pouco mais cara que a Van Gogh. E eu gosto mais da Van Gogh. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo de comparação de Van Gogh com Cotman, deixa aí nos comentários. Que eu marco aqui na listinha. Mas a Van Gogh e a Cotman não tem tanta diferença, sim. É mais em relação como que elas ficam mais dissolvidas, como que elas misturam e em relação à opacidade e tudo mais. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. É que tem algumas cores da Cotman que fica muito opaco. E tem algumas que tem mais uma granulação um pouquinho acentuada que marca muito no papel. Então, dependendo do que você for acorelar, do elemento que você for acorelar, às vezes fica muito marcado. Eu não gosto muito. Ela expande, mas não tanto. Eu sinto que a Rembrandt tem um pigmento um pouco mais entre as suas leves e a Cotman tem um pigmento meio denso, meio pesado. Bom, eu vou deixar a aquarela reagindo aí, enquanto tá meio úmida. E depois eu vou passar aqui a segunda camada em cima disso daqui. E aí 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 Se inscreva no canal Esse risco que tem aqui foi porque essa folha estava dobrada bem antes de eu cortar e querer reutilizar ela, então não tem nada a ver com a pintura, tá? E aí 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 Esse aqui é a versão seca da nossa pera A gente já tá na parte da noite do vídeo Então eu fiquei o dia inteiro aí pintando essa pera Depois eu tive que parar e voltar e tudo mais Então a luz tá um pouquinho diferente E daí já tá tudo seco e tá tudo finalizado Eu vou mostrar pra vocês E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui é o Hebran, não está tão chapado quanto a Kottmann, você consegue ver melhor uma transparência ali, um degradê suave, gostoso de ver e está bem mais sutil em relação ao degradê, a mistura da tinta azul com a água pura e tudo mais, ele se dissolve bem, então faz um degradê, uma degradação mais suave. Esse daqui então é a comparação da Hebran com a Kottmann, a Hebran é o azul da Prússia e a Kottmann é a pera rosa, que é o rosa permanente, dá para ver ali, como eu tinha mencionado antes, que a mistura da azul da Prússia, ele é mais suave, é mais sutil, fica um degradê bem gradiente, bem gostosinho de ver, fica umas manchas bonitas ali, mesmo que tenha um lado um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro, mas dá para ver que elas estão ali meio que integradas, não estão tipo separadas e tudo mais. E a Kottmann, ela ficou uma pasta chapada, meio que quase de uma cor só, mesmo sendo a gente usando de forma monocromática, você consegue ver que está ali um pouquinho mais claro, porque bate luz ali naquele pedacinho que está mais claro, certo? E aí a parte lá do chão, que é bem mais escura, está quase muito próxima da parte da bundinha da pera. E aí fica um mix das camadas, fica tudo junto, você não consegue ver uma certa sobreposição, você consegue aliviar uns pedaços no escuro, mas ao mesmo tempo os pedaços mais claros são quase a mesma quantidade do escuro. Então isso faz com que a chape, né, que ela fique sem transparência, que fique como se fosse um aspecto mais opaco. E a gente tem que lembrar também que tem algumas aquarelas que vão ter um aspecto mais opaco, porque existem aquarelas transparentes, semi-transparentes, opacas e semi-opacas. E daí isso também vai influenciar muito, porque geralmente aquarelas estudantes, existem aquarelas que são semi-transparentes, um pouco transparentes, semi-opacas e tudo mais. E geralmente os profissionais costumam ter uma abrangência maior das transparentes, semi-transparentes e tudo mais. Então existe essa diferença que vocês estão vendo aí de uma para a outra. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários as suas observações, o que vocês acharam, o que vocês sentiram. Lembra de se inscrever no canal. Ativa o sininho para receber notificações. Me segue lá no Instagram, para ficar sabendo das últimas novidades e dos avisos dos cursos de aquarela também. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Tchau.